Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e hoje falaremos sobre a recente notícia do banco c6 bank que divulgou o seu prejuízo relevante ao ano de 2019 no valor de 186 milhões de reais ou seja pessoal não sou eu mais uma vez que estou dizendo que os bancos digitais em sua maioria não dão lucro são eles mesmos quando eu venho aqui no canal e falo gente o banco Inter não oferece outros serviços e não dão produtos diferenciados aumentos de limites e a prova fácil de gastar no crédito não é porque não quer porque não dá lucro gente nubank está passando por tal dificuldade porque não dá lucro gente c6 bank está passando agora com dificuldade porque porque não dá lucro gente tem que entender algo c6 bank banco Inter nubank seja qual for lá o banco digital qual for a fintech a carteira digital a partir do momento que for oferecer todos os produtos grátis meu amigo vai depender de muito investimento porque na sua grande maioria todos os bancos digitais todos os bancos digitais menos os físicos porque os físicos eles mais que comprovadamente dão lucro porque é praticamente que cobram por tudo mas bancos digitais fintechs meios de pagamentos carteiras digitais meu amigo não tem como dar lucro não tem como dar lucro mas vamos à notícia em nota o banco da c6 bank informou na sexta-feira dia 18 que registrou um prejuízo de 186 milhões 903 reais o seu primeiro ano de atividade no principal responsável desse resultado foram despesas operacionais que chegaram a 306 milhões em 2019 ou seja pessoal que eu digo aqui gente o banco ele tem que ganhar alguma coisa em algum canto ele tem que cobrar algum tipo de tarifa em algum canto por mais é que igual fez aquela proposta em um vídeo aqui anterior que eu disse assim gente tinha como o banco ser mais rentável se os principais clientes que estão entrando nesses bancos digitais pelo menos eles aceitasse qualquer tipo que o banco ele deixasse boa parte dos seus produtos grátis mas também aceitasse que o banco também cobrasse alguma coisa em alguma em alguma tarifa ou só uma tarifa de 5 reais uma tarifa de 10 reais pelo menos que fosse uma tarifa única mas que você pagasse por algo pelo menos para que o banco também pudesse se manter para que o banco também pudesse ter estrutura e fôlego e continuar oferecendo aqueles demais produtos grátis o maior problema é que tipo todos os bancos que vieram dessa área digital vieram acompanhados seguido pela hype da nubank que começou com essa história de oferecer tudo de graça todos os outros vieram atrás também querendo oferecer tudo de graça só que aí ficou aquele problema você vai oferecer tudo de graça oferecer doc oferecer TED oferecer saque oferecer transferências vai oferecer impressão de cartão segunda via de cartão solicitação de cartão cartão sem anuidade ou seja você tá oferecendo um leque de serviço de produtos um leque de serviços a custo zero o cliente ou seja o cliente não tá tendo impacto nenhum em contrapartida a instituição como instituição para manter tudo isso ela tem que ter um dinheiro em caixa aí porque que o banco C6 Bank agora chega e divulga que teve um prejuízo aí de 186 milhões e um prejuízo líquido de 306 milhões gente é simples porque não sei se vocês sabem mas alguns devem saber o banco C6 Bank ele foi lançado na parceria de ex-sócios do ex do banco BTG Pactual é gente com muita grana com muito dinheiro com gordura para queimar uma brincadeira dessa é uma aposta como eles mesmos falaram isso esse prejuízo para eles meus que já eram esperado porque porque eles já esperavam que iam ter prejuízo porque dentro dessa área de Stintech dentro dessa área de banco digital você entra mas você já tem que entrar meio já que ciente que você vai ter gastos que você vai ter despesas e que a concorrência ela é muito grande a concorrência acirrada e que provavelmente você vai ter algum tipo de prejuízo a seguir e ainda tem mais ainda tem mais um fator você além de vai ter esse prejuízo a seguir os clientes que você arruma não aceita que você cobre por nenhum tipo de serviço aí o que acontece a conta não fecha a tanto a conta não fecha como você vê o banco inter divulgar o balanço dele que ele fecha em prejuízo você agora viu ontem recentemente que essa notícia referente a ontem o banco anunciar que teve prejuízo referente ao ano de 2019 a gente só vai saber o prejuízo referente ao ano de 2020 no próximo ano em 2021 daqui a pouco a nubank vai divulgar o balanço dela e com certeza vai estar no prejuízo também ou seja daí é de onde a gente tira dificuldade e muitas pessoas quando a gente grava um vídeo e fala a respeito gente o banco não faz isso porque ele tá no prejuízo gente o banco não faz isso porque o banco não tem dinheiro gente o banco não faz as pessoas que não entende acha que a pessoa tá falando da instituição acha que você tá falando do banco por falar ou porque não gosta do banco ou porque tu queria um cartão e não quis não gente não é é a realidade da maioria das instituições financeiras digitais no Brasil é essa não é porque eu tô falando isso do banco C6 Bank não é porque eu queria um cartão do banco C6 Bank e não consegui não não é porque eu queria um cartão de crédito do banco C6 Bank e não foi aprovado no crédito não gente tem que entender isso é notícia isso é realidade e a realidade de sua grande maioria é que os bancos digitais eles dão mais prejuízo do que o que dão de lucro porque porque eles estão oferecendo tudo de graça e a pequena minúscula parcela do que eles ganham é irrisória já começa aqui o banco C6 Bank ele tem uma aposta própria divulgada isso pelos os seus CEOs do próprio C6 Bank e fala que o público-alvo deles é o público alta renda a você diz não mas eles têm o cartão o prateadozinho que é para um público mais certo mas o próprio presidente deles dá uma pesquisada pesquisada no Google nem diz a história dá um Google aí e você vai ver que o próprio presidente fala que o foco do C6 Bank é o público de alta renda mas por que que eles querem que seja o público de alta renda você sabe por que eu vou dizer para você porque que é para tornar o banco sustentável porque o cartão deles de alta renda que é o C6 Carbon você vai para ganhar anuidade já o prateadinho que quase todo mundo tem é isento de anuidade porque porque quem entrou nessa onda de banco digital não quer pagar anuidade não quer pagar tarifa nenhuma para instituição bancária e se o banco fosse focar só em quem quer um cartão sem tarifa nenhuma e todos os serviços de graça ele não vai ter como se manter por muito tempo daí o motivo do presidente vir a público e dizer que o foco principal do banco é cliente de alta renda renda porque porque que ele quer um foco maior principal no público de cliente de alta renda porque o público maior do cliente de alta renda ele pode oferecer um cartão Black com algum tipo de vantagem ou de ponto de pontuação diferenciada mais lá para frente o cartão por sua vez ele já te cobra uma anuidade anuidade e diga-se de passagem não é uma anuidade barata ou seja mas isso faz com que a partir do momento que o cliente de alta renda passa a consumir esse tipo de produto passa a consumir esse tipo de produto que é tarifado que tem anuidade nesse cartão Black deles que é o C6 Carbon passa a gerar receita para o banco e assim o banco possa se manter possa ter fôlego possa ter gás para continuar inovando para continuar gerando novos produtos porque mediante esse prejuízo aí operacional que eles tiveram de 306 milhões e 186 milhões.9 milhões de prejuízo líquido foi parte de operacional aí a pessoa que não entende acha que eu tô falando aqui porque eu quero pegar no pé do C6 gente não é você sabe o que significa um gasto operacional isso significa um gasto com estrutura física de onde eles estão um gasto com funcionário onde eles estão gasto com marketing para divulgar a marca um gasto com impressões de cartões para enviar para vocês um gasto com impressão e entrega dos cartões para enviar para os demais clientes quando você faz um saque no caixa no caixa da rede 24 horas isso gera um custo a você diz assim por gera um custo eu sacar o meu dinheiro Ah mas o dinheiro é meu como é que tá gerando um custo para o banco eu sacar o meu dinheiro na rede 24 horas amigo dinheiro é seu mas a partir do momento que você utiliza é o seu cartão para fazer um saque do seu rico dinheiro dinheiro no caixa 24 horas isso gera uma despesa para o banco porque o caixa da rede 24 horas não é do C6 Bank não é da Nubank não é não é do Banco Inter não é de nenhuma dessas instituições o caixa da rede 24 horas é uma empresa terceirizada uma empresa privada que por sua vez também faz parte do grupo Santander e o que que acontece O que acontece quando você faz um saque desse quando você faz um saque desse o banco por você ele tá pagando uma taxa Para a empresa do banco 24 horas porque você tá fazendo uma taxa ali mas porque que o banco faz isso sabe porque que o banco faz isso Porque também tem um custo para manter aquele caixa da rede 24 horas na rua funcionando aquele caixa que tá da rede 24 horas Nas ruas funcionando em box em farmácia em padaria em restaurante supermercado e aeroporto dentro de shopping para manter esses Pontos dos caixas da rede 24 horas nesses locais funcionando isso tem um custo como que tem um custo tem um custo com operação técnica Com um caixa daqui dali da defeito tem que um técnico fazer o reparo nele no local tem um custo quando o dinheiro acaba o carro forte tem que se deslocar Tem que levar até o local daquele caixa onde o dinheiro acabou e repor dinheiro tem um custo quando o caixa é danificado tem que remover o caixa Colocar um outro no local tem um custo quando tem que atualizar o software tem que um cara de informática atualizar aquilo ali Ou seja para manter um caixa 24 horas na rua tem todo um custo operacional que a empresa que é responsável pelo caixa 24 horas Ele tem que repassar para a empresa que tá que tá fornecendo para os seus clientes a questão do caixa a questão do saque grátis Ou seja cada banco digital desse que inventa de dar um saque de graça para seus clientes tem que pagar para a rede 24 horas que é o custo que ela tem de manter aquele caixa O caixa na rua funcionando é por isso que o custo operacional do banco que o banco teve deu prejuízo o custo operacional que o banco teve deu prejuízo É isso são saques de graça na rua que você faz que o banco tem que pagar por você quando você solicita o cartão solicita uma via do cartão ou você diz não o banco lançou um cartão Mais bonitinho ah eu vou cancelar o meu e vou pedir outro tudo isso quando você solicita um cartão quando você reenvia o cartão quando você pede um outro modelo de cartão Tudo isso gera custo porque o banco vai ter que reimprimir aquele cartão já gera um custo vai ter que mandar para uma transportadora Mandar para você já é outro custo o cara que vai entregar aquele cartão para você na rua já um outro custo ou seja tudo isso quando você vai se colocar Na ponta do lápis ao decorrer de 365 dias no decorrer de um ano de chega-se essa pequena bagatela de 306 milhões 186 milhões de Prejuízo líquido é assim sem contar a questão do marketing que tem que ser feito como é um banco digital que tem que ser feito nas mídias Digitais é feito na internet é feito no YouTube nos meios nos canais digitais por sua vez em televisão em Outdoors nas grandes capitais E desse jeito gente não tem como banco aí repara só aí aqui nessa mesma notícia você pode dar um pause aí na notícia aí que tá em alta definição Você consegue ler você dá uma pausa aí no vídeo e lê a notícia aí na íntegra que você vai ver o banco fez um aporte de mais 100 milhões Por que que eles fizeram mais um aporte de mais 100 milhões a nível de títulos ou seja o banco pegou em títulos mais 100 milhões para investir na empresa Para que que é para ter mais fôlego que é para ter mais um gasto a mais decorrente dentro desse ano de 2020 Que é para ver a quantidade de clientes que eles vão captar novos produtos novas formas que eles vão ter de monetizar a empresa E assim por diante ver se eles vão ter como ter um fôlego de continuar na briga porque como todo mundo bem sabe o mercado digital Principalmente dos bancos digitais a disputa é esse radisma porque tem muitos players tem c6 bank tem banco original Tem banco Inter tem nubank tem neon tem agibank tem digi mais e por aí vai existe muitos players e a disputa é muito grande Por quê? Porque nesse meio você tem que fazer nó em pingo d'água porque tá praticamente quase que praticamente Praticamente que todo mundo oferecendo praticamente quase todos os mesmos produtos e de graça aí fica complicado para qualquer uma Não só para c6 bank para qualquer uma dessas instituições é arrumar uma forma de monetizar isso de conseguir gerar lucro Dentro dessa disputa toda de tanta gente oferecendo tudo de graça e você conseguir gerar lucro de ser competitivo de ser atraente Ter um produto legal e que atraia o público de muita gente entende é por isso minha gente os bancos digitais Eles passam por esse tipo de coisa por isso que quando eu vejo alguém dizer ao banco X ele não me dá crédito ao banco X ele não me dá aumento de limite Gente gente vocês tem que entender vocês querem ter aumento de limite vocês querem ter um crédito A única coisa que eu te digo não tem saída vai para um banco Santander da vida vai para um Itaú vai para qualquer um banco físico desse e pague anuidade de um cartão Porque se você tiver esperando por aumento de limite frequente de banco digital a realidade amigo não é eu que estou lhe dizendo É as estatísticas e todo ano os bancos divulgam seus prejuízos ainda não tem banco divulgando ano de lucro a realidade é a seguinte vai para um banco Fisco e paga a tarifa de um cartão de crédito se você quer um cartão que todo três meses a cada três meses aumente de limite a única saída é essa do contrário cartão de banco digital não aumenta limite de cliente a cada três meses Principalmente porque você não está gerando receita alguma para o banco pelo contrário na visão dos bancos digitais os clientes no primeiro momento está gerando despesa E prejuízo para os bancos a verdade é essa que você goste ou não gente o vídeo por hoje foi esse espero que tenham gostado dá uma pausa aí no vídeo para você ler toda essa notícia aqui na íntegra Se você não é inscrito no canal peço para que você se inscreva e esteja acompanhando nossos vídeos ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo quando a gente postar aqui Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima falou